Eu sou a Nuri de Benso Sam e quero dar a vocês as boas-vindas ao Caro Morcego, Cara Humana. Essa troca de cartas entre uma humana e um morcego disfarçada de podcast. Caro Morcego, Cara Humana. Um diálogo interespécies em forma de podcast. Essa troca de cartas aqui é fruto de um conjunto de reflexões sobre a pandemia da Covid-19. Pensar sobre o que nos aconteceu e saber o que pensa o morcego sobre tudo isso é o que motivou essa correspondência. Eu confesso que fiquei muito impressionada com as leituras do meu correspondente. Na resposta à carta passada, a segunda, ele mostra que leu Darwin e Freud e parece que entendeu melhor os barbudos, como ele se comprasa em chamá-los, melhor do que muitos de nós. Achei também muito interessante essa insistência de que nada essencial nos separa. E a questão dos parentes, dos seres da nossa própria espécie, que ele já havia mencionado na primeira resposta e é sempre um tapa na cara. Como podemos tratar os outros seres, humanos ou não humanos, de forma tão violenta, tão predatória? Enfim, eu escrevi as cartas e esperei respostas. Elas vieram. Duras. Mas vamos a essa correspondência. Nos espera a terceira carta, escrita às vésperas do nosso primeiro carnaval pandêmico. Bom, carnaval pandêmico é uma contradição completa. Mas enfim, na sequência vem a resposta, que apareceu por aqui, pelas mãos do Paulo Malafaia. Esses morcegos, cheios de relações, voando de um lado para o outro, o resultado são essas respostas, que chegam até nós de tudo quanto é jeito. Chegam dois anos depois de eu ter escrito as minhas cartas. Deve ser uma característica da correspondência interespecífica entre um humano, uma humana e um morcego. Quem sabe? Vale ainda dizer que as cartas que escreveu o morcego estão reunidas em um livro, chamado Cartas ao Morcego, publicado pela editora Mil Folhas, em 2020. Vamos lá, então? Caro morcego, tarda a sua resposta. Não sei como virá. Perscruto seus sinais. Tento me colocar de maneira a percebê-los. Temo, porém, não conseguir. E que minhas cartas não sejam percebidas por você como um convite para pensarmos juntos sobre o que acontece nesse momento, e sim como um conjunto de acusações, transferindo para o outro, como sempre, o que deveria ser de responsabilidade humana. Temo, e talvez esse seja um estado em que seus sinais sejam melhor capturados por esse nós que sou eu. Temor, também, pelo desafio da turbulência que emerge da tentativa de transbordar dos limites da minha espécie. Me diz antropomorfizar. Porém, logo penso que nada é tão simples assim. Pois, como você guarda dentro de si um gigantesco conjunto de vírus e de outros micro-organismos, eu também. Ou seja, também sou um invólucro que acolhe um microbioma. O processo de desantropomorfização, a que eu me proponho, para receber sua resposta, teria que contemplar um abandono, também, do microbioma que me constitui. Mas temo, sim, de novo, é um estado permanente, que seja justamente esse conjunto de micro-seres que possibilite que eu entenda e perceba sua resposta. Laurie Anderson disse em uma de suas músicas que language is a virus, o que provavelmente faz sentido, em um mundo repleto de vírus e repleto de palavras que causam tanto impacto, se não mais, que os próprios vírus. Temo, porém, que o caso aqui seja o inverso. Virus is a language. Talvez, aqui seja possível para a nossa comunicação. A metáfora humana de traduzir a informação genética em informação digital, de associar a cada base nitrogenada do DNA uma letra, criou uma linguagem ou algo parecido com isso. Talvez uma sopa de letrinhas para muitos, mas algo que pode ser lido por outros. Linguagem é combinação e recombinação constantes. Essa é mais uma prova de que o vírus é uma linguagem. Combina-se e recombina-se nas entranhas de outros organismos, especialmente de seres como vocês, capazes de hospedar diversas espécies de vírus todo ao mesmo tempo. O que disse ontem não é mais o que quer dizer amanhã. Talvez não queira dizer nada para uns, mas pode significar vida ou morte para outros. Em suma, uma linguagem que talvez seja uma língua. Imagino que ainda seja precoce fantasiar que possamos nos entender e mesmo nos comunicar nessa língua. Mas talvez seja justamente um impasse onde nos encontramos que nos ofereça a possibilidade de usar essa linguagem para a comunicação. entender finalmente que não existe natureza, que ela é uma construção humana para nos separar dos outros seres e da intrincada teia de relações que permeiam o mundo. E que para pensar com os outros seres, uma língua comum pode se fazer necessária. Mas o que seria pensar com vocês? O que seria pensar com os morcegos? Eu faço aqui a distinção entre pensar como e pensar como. Não interessa essa altura do campeonato do caro correspondente tentar fingir que eu posso pensar como um morcego. Em 1974, um filósofo chamado Thomas Nagel escreveu um artigo que se tornou muito famoso. Seu título é Como ser um morcego? Claro que Nagel não consegue dizer como é que é ser um morcego, mas traz algumas questões interessantes que eu queria dividir com você aqui nessa carta. Estou de acordo com ele de que são as nossas próprias experiências que fornecem um material básico para a nossa imaginação, a qual, ao mesmo tempo, é limitada pelo nosso conjunto de experiências. O resultado disso, como pondera o Nagel, é que não me ajuda muito tentar imaginar que nos tornamos habilitados a voar a noite toda, abocanhando insetos, percebendo o mundo com auxílio de reflexos de sinais sonoros e passando o dia dormindo de cabeça para baixo. Isso só nos levaria a imaginar como seria para nós mesmos nos comportarmos como um morcego e não o que é realmente ser um morcego para um de vocês. Isso é, para o morcego. Nas palavras do próprio Nagel, não podemos ir além de uma concepção esquemática de como é ser. Então, assim, eu abandono a pretensão de saber como é que é ser um morcego e de pensar como um morcego e apelo para o pensar como. Todavia, antes, deixo aqui pendente uma consideração de natureza híbrida. Será que abrigar um bioma de micro-organismos comuns não nos aproxima? Não nos mistura de alguma forma? Não... E talvez nos permita pensar ainda de forma muito marginal um como o outro? Será que o próprio coronavírus não é uma mensagem que foi se transformando até chegar à minha espécie? Será que suas variantes que surgem a cada dia são como as cartas que eu te escrevo? Será, talvez, tudo isso delírio? Um efeito desastroso de viver sobre uma pandemia global? Ou uma abertura para as novas formas de se relacionar com o mundo? Hum, mais uma vez, caro morcego, imagino suas reações às minhas palavras. Será que eu causo um incômodo ou simplesmente desdém? Volto, pois, à ideia de pensar com. Não é uma ideia simples, tampouco. Por onde começar? Não estamos no ponto zero. Muitos já pensaram sobre isso, já apontaram a sociabilidade das outras espécies, suas interações, sua agência. inspirados muitas vezes nas formas de ver o mundo dos povos que habitam às bordas do mundo, sugeriram relações mais horizontais com os outros seres com quem dividimos o planeta. Eu, por minha vez, não tenho dúvidas de que esse é o caminho, porém desaba com o peso de uma bigorna a questão de como trilhá-lo. O filósofo Emanuele Cotia diz que o encontro com o outro é sempre, necessariamente, a união com o mundo em sua diversidade de formas, de estatutos, de substâncias. Como essa minha espécie ou parte dela pode se encontrar com os outros seres? Como pode se unir com o mundo nessa diversidade? Talvez reconhecer a mistura que une todos os seres do planeta, cujos mundos se interpenetram todo o tempo, pode ser o primeiro passo. Mais uma vez aqui, o vírus teria seu papel. representaria a interpenetração de mundos de uma forma palpável, crua e até mesmo violenta. Ah, eu posso imaginar quase sentir sua revolta. Violenta? Talvez você clamasse apelando à justiça, citando a saga predatória dos humanos e o seu já lendário descaso com o resto do planeta. Ou talvez não. Talvez você me brindasse apenas com um olhar de indiferença ou de desdém. Eu sei que pouco sentido faz acusar o coronavírus em sua penetração no mundo humano de violento diante da destruição causada pelos humanos. Mas eu não quero escorregar para o pântano onde vivem aqueles que veem na pandemia uma vingança da natureza. Vingança é um conceito humano. Eu não vejo morcegos elegantemente pendurados de cabeça para baixo tramando revanches sangrentas menos ainda um vírus envolvido em tais tipos de atividade. Também vale lembrar meu improvável correspondente que natureza também é um conceito humano. O que poderia ser a natureza para vocês morcegos? A linha do pensar com, a meu ver, só pode avançar se com ela pudermos fazer um crochê enredando os vários seres do planeta criando conexões palpáveis. De novo, aqui não é possível deixar de notar que o vírus tece também ligações entre os seres. Contudo, ele é apenas uma linha. Muitas outras precisam se cruzar nessa trama. Os humanos precisam abandonar a posição de únicos crocheteiros e entender que a malha feita com a linha do pensar com envolve todos sem hierarquia. Escrevendo essas palavras posso, caro morcego, escutar você rir. Imagino mesmo você gargalhando e não apenas motivado por uma absoluta incredulidade, mas também por conta do que você deve presumir ser a minha ingenuidade. Mas é justamente por isso o impasse. Justamente por isso a bigorna. A interpenetração de mundos, principalmente com a habilidade de vocês, morcegos, de viverem nas cidades ou nas áreas naturais, compartilhando muitos espaços conosco, talvez faça de vocês os melhores interlocutores para começar esse crochê. Mas permanece a questão de como dar início a esse processo. Se uma pandemia global dessas proporções não foi gatilho suficiente, o que poderá ser? Como transformar esse pensamento que se instila na cabeça de alguns humanos em algo que modifique nossas relações com o mundo e com os seres que compartilham conosco. O escritor angolano José Eduardo Agualuza escreveu uma vez que as asas acontecem tanto aos anjos quanto aos demônios quanto às galinhas. Por precaução, o melhor é tratar a todos como se fossem galinhas. Eu digo nesse momento que é melhor tratar a todos como morcegos. Para onde isso pode nos conduzir? Não sei. mas talvez a nossa correspondência me traga respostas. Sigo na tentativa do transbordamento da minha condição de humana para que possa enfim receber algum sinal seu. Temo aquele estado permanente ao qual já me referi não percebê-lo. Receio que as limitações que a minha própria humanidade me impôs para além das próprias da minha espécie prevaleçam e eu deixo escapar seus sinais. Passo tentativas de ler a sopa de letrinhas que emerge do RNA das sucessivas variantes dos coronavírus. Coloco-me de cabeça para baixo no esforço vão de mudar de perspectiva. Aguço o ouvido para escutar suas vocalizações. A triste verdade é que não sei sequer como sua resposta pode chegar a mim mas isso não tem me impedido de aguardá-la. Despeço-me esperançosa desejando sempre que todos esses vírus com os quais você compartilha suas entranhas permaneçam aí com você. Temo o encontro deles com os meus ansiosamente no lich. Agora essa resposta muito inusitada que aqui chegou pelas mãos do Paulo Malafaia onde o morcego tenta fazer o mesmo movimento que eu rumo a um ponto de encontro. Se eu me desantropomorfizo para me aproximar dele ele se desmorcegaliza com a mesma intenção. Mas vejam ele é bem melhor sucedido que eu. Cara humano experimento aqui uma nova forma de comunicação nessa carta para nos aproximarmos e talvez para me fazer mais compreensível vou fingir que sou um ser humano. Uma resposta ao seu movimento de se desantropomorfizar para podermos nos comunicar. Me desmorcegalizo aqui com a intenção de que nossa correspondência flua. Enfim tua ansiedade de receber uma resposta minha contagiou-me deveras. Quase julguei que não conseguia te responder mais uma vez. as ideias martelavam-me na cabeça e durante um bom tempo as via como mônidas só faziam sentido na minha mente mas que quando postas no papel soavam confusamente mesmo para mim. Como se fosse preciso novos logos novo pensamento nova reflexão e por que não nova linguagem para que algo novo pudesse ser articulado e mesmo aprofundado. Em boa medida isso tudo se dava porque é muito para pensar e refletir e em consequência a rearticular e aprofundar filosofar? Em muitos sentidos experimentei algumas dessas realidades como uma exigência existencial. Por outro lado no entanto era tanto o que fazer que não caberia em apenas cartas cabe mais em letras de música poesia e planos de cursos não esses de aula e sim planos de cursos de voos de trajetórios de voo um bando de questões e mesmo decisões filosóficas me sufocavam sem que eu conseguisse apenas balbuciar esboços e delírios. E talvez como que motivado por tudo isso para mim luzia nítido como um raio que pensar com é a principal noção filosófica por que não dessa tua carta. E como que mágica onírica e intuitivamente me cometeu uma epifania. O primeiro passo nessa direção é ampliar o pensamento pensar com para o ser com coese para dizer com algumas filosofias que andei lendo por aí. Pode deixar. Não irei lamber aqui nenhum prepúlcio branco europeu. Mesmo porque levar a sério e radicalmente a ideia do ser com parece rasgar as fronteiras da razão ocidental. Aqui me chama me convoca o pensar com ao ser com. Não sei até onde estou pronto para me desarticular de tantas teses de meu passado. Mas o presente que sou sem dúvida hesita em muitos níveis e sentidos. Não nos permite adoecer também por causa de tua inspiração estético-política e quase se esquece de se demorcegalizar. O passado que sou anteviu essa ideia de ser com ainda atrelada aos humanos. Existir é ser com outros seres. É coese. Coese ser com não é apenas ser com outros seres humanos. somos ligados vinculados a uma totalidade do real na medida em que tudo se comunica e está relacionado também. É nesse sentido mais profundo que se pode entender que a investigação ontológica só pode se desenvolver a partir de uma certa plenitude vivida. Ontologia como dança cósmica remédio para o niilismo abertura a uma comunicação vivente com a própria totalidade do real como seres itinerantes que somos. Também sabia que era preciso olhar para a origem. Negá-la é suicídio espiritual. O presente que palpita em mim entende que é preciso aprender com os povos originários e alargar essa origem na direção de nossa ancestralidade comum, o que remete, em última, ou primeira, instância, a Gaia mesma. O presente palpita em mim como um imperativo ético. Esse ser com precisa admitir tudo o que comporta Gaia, numa espécie de empatia e solidariedade a tudo o que ela é. Contudo, ao ver que aquela exigência existencial se agiganta a esse nível, vivo uma espécie de encruzilhada. Por um lado, quero tomar essa exigência para mim. Por outro lado, contudo, não sei se isso mais me aproxima ou me distancia do morcego, ou pelo menos do não eu, ou do outro que posso vir a ser. Além disso, penso no tempo que nos resta, como humanos, aqui. e penso na possibilidade de colocarmos tudo a perder. Talvez, não haja tempo para que haja uma tradição filosófica do ser com, porque o que nos resta é não sabermos até quando esse nosso mundo, planeta, nossa participação humana no ecocídio, e se o que está ao nosso redor não parar de ser destruído. E se não nos integrarmos com a vida, natureza e transcendência que nos cerca? E se não a entendermos e a experienciarmos com algum sentido sagrado? Sim, as palavras embriagam e doem. Nem sempre as dores se articulam com nitidez intelectual. E ainda assim, ousar filosofar. Talvez eu tenha tido aqui reação similar ao delírio que você menciona na carta. O presente que sou segue pensando que um dos remédios para o ecocídio é perceber a sacralidade da Terra. Tal percepção bem pode ajudar a que os humanos compreendamos e experimentemos um sentido comum, não só de pertencimento originário à Terra, mas também de profunda preocupação com o uso da tecnociência e suas consequências. Contudo, superar essa mentalidade para construir uma dimensão comum passa, por óbvio, pela superação do individualismo. É preciso, pois, ensaiar outro pensamento que não o de matriz cartesiana, segundo a qual o pensamento individual humano é o ponto arquimediano para construir epistemicamente o mundo e, nele, nosso lugar. Bem sabes que o filósofo francês pretende que seu cogito, ergo sum, seja edificado como ponto de partida do conhecimento indubitável. É, pois, a partir dessa noção de eu pensante, res cogitans, que todo o restante pode ser aprendido e julgado como verdadeiro ou falso, claro e distinto, ou obscuro e confuso, certo e seguro ou duvidoso e enganoso. Desculpe o cacoete de professor. O que quero dizer é que o antropocentrismo é um filhote de Descartes e que, em contraponto a essa concepção individual, seja ela da ordem intelectiva, seja ela da ordem biológica, reinante, de modo egoísta, adoecido, doente no ocidente, como que apontando a caminhos diametralmente opostos encontramos a ideia de sujeito coletivo, tão cara aos povos originários. É preciso, pois, desocidentalizar-se. Urge a necessidade de uma ecologia política que transmute esse eu fechado sobre si, sobre o que pretende conhecer. É preciso operar uma contra-epistemologia proposta aqui, no sul, que integre sujeito coletivo e o lugar onde vivem. Do contrário, a natureza continuará a ser vista com recurso a ser expropriado, ainda que algo dela precise ser conservado. É preciso, pois, expandir a noção de indivíduo-célula para além da humanidade única que pensamos ser. E, além disso, compreendermos-nos e experimentarmos-nos como célula organicamente integrada ao todo que nos circunda, a partir do lugar, também sagrado, em que nos originamos. É preciso integrar-se organicamente à Terra, filosoficamente, um morcego desmorcegalizado. Até mais, humana. Então, mulheres e não mulheres, vocês que chegaram até o fim aqui desse episódio, a gente tem uma surpresa para vocês. Se vocês entrarem lá no site da editora Biofulhas e usarem o código de desconto CAROMORCEGO, escrito tudo juntinho, vocês podem ter um desconto bem legal na compra do livro Cartas ao Morcego, que é esse livro que reúne as cartas ao Morcego. Claro. CAROMORCEGO, CAROMORCEGO, CAROMANA é um podcast da editora Mil Folhas, com as vozes de Nurit Bensussan, Ariê Bailão e Ilan Bensussan. Roteiro e redação final, Nurit Bensussan. Direção de som e edição, Joanes de Moraes. Trilha sonora, Philip Jones. Consultoria, Marina Mara e Rita Louzeiro. Identidade visual, Raiza Cura. Produção executiva, Tiago de Barros. Coordenação de produção, Arthur Cavalcante. Realização, IEB, Instituto Internacional de Educação do Brasil. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. E aí amor.